Então, assim, e o cara, a aula de biologia, ela era exatamente na hora do cinema. Aí é foda. Aí é foda. Eu fui a zero aula de biologia, não me orgulho. Mas você sempre ia no cinema? É porque era muito barato o cinema. Quanto? Pagava dois reais pra ver um filme, tá ligado? Pô, mas na época que eu tava no ensino, mas também, assim, não era, se era certo ir no cinema, não era, mas também era cinco reais. E ainda tinha desconto pra estudante. É isso. Se você tava uniformizado, tinha desconto. Que porra é essa? Os caras davam desconto pra quem tava matando a aula. Realmente.